Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabia que nesta área protegida existem rochas muito antigas? Do ponto de vista geológico, o Parque Natural do Tejo Internacional abrange uma área de rochas muito antigas, anterior já à deriva continental. Geologicamente, esta zona chama-se Maciço Antigo. O Maciço Antigo é a unidade geomorfológica, mais antiga em Portugal e também aquela que abrange maior área. É constituído por rochas muito antigas e de grande dureza como os granitos, os xistos e os oaddesitos. E tu sabias da existência destes nomes associados à geologia?